Fala aí meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui, acabou agora há pouco, já estamos na madrugada dessa segunda-feira, mas aqui estamos eu, Rafael Bellatini, acompanhado do meu amigo Ivo Stank, para falar da vitória do Kansas City Chiefs 23x20 sobre o Cincinnati Bengals e os Chiefs estão de volta ao Super Bowl, vai ter o Kelsey Ball, teremos o Philadelphia Eagles contra o Kansas City Chiefs no dia 12 de fevereiro lá em Phoenix, cobertura especialíssima no Toque Passa. Estaremos lá em Phoenix, passar a semana inteira conversando com os irmãos, com o Mahomes, com o Jalen Hurts, com o Devontan Smith, com todo mundo, vai ser uma cobertura muito especial, vai ser um Super Bowl muito legal, que são as duas melhores equipes, o City número 1 da AFC contra o City número 1 da NFC, os dois melhores times da temporada regular. Vamos falar aqui, então já deixa aquela curtida no vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, olha o esforço nosso, madrugada aqui lá dentro, já para falar da partida, do calor, da emoção, ao longo da semana a gente vai trazer mais coisas, tem podcast, tem muita coisa por aqui, então já deixa o seu comentário, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado, assim saiu um vídeo novo. Se você puder colaborar, faça parte do clube de membros, você apoia o Toque Passa para a gente manter vivo esse projeto aqui, e também tem prêmio, tem sorteio, tem promoção, tem grupo no Telegram para a gente bater papo, e tem vantagem. Além do que, eu peço para você conhecer as parceiras do Toque Passa, aqui embaixo tem o link para você conhecer a Fnatic, Sport Nation, loja sensacional, tem cupom de desconto, e também convido você a conhecer a BetMais, se você fizer sua conta na BetMais pelo link do Toque Passa, que está aqui embaixo na descrição, se fizer um depósito de R$500 ou mais, você recebe 100% em FreeBet, então é vantagem que não acaba mais. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar então falando desse jogo aqui, porque, cara, me passou a impressão, a gente estava conversando um pouquinho antes também, né, Ivo, me passou a impressão de que, pelo primeiro tempo, seria uma vitória até mais tranquila, sabe, assim, tinha um domínio defensivo da equipe do Kansas City Chiefs, que era absurdo, era impressionante, foram quatro sexos no primeiro tempo, no primeiro quarto, aliás, do jogo, assim, um controle, interceptação para cima do Joe Burrell, mas quando você olha o placar no intervalo, está 13x6, a diferença é de uma posse, e parecia até um tanto quanto frustrante para a equipe do Kansas City Chiefs, porque, cara, pelo que você via no cenário, né, jogando em casa, o Burrell sofrendo com a linha ofensiva, que parecia de um papelão ali, né, toda uma hora, alguém chegava nele e pressionava, não era só questão do sexo, mas a pressão em cima dele, não conseguia produzir, a defesa também entregava umas big plays, mas chegava na hora H, só entregava lá um field goal, teve até uma questão ali, o Tunney, né, que fez aquela recepção, e aí ele cai, quer dizer, ele não fez a recepção, ele cai, levanta chateado, e ele vai lá e desafia, não entendi porquê, até o seu jogador entendeu que não tinha feito a recepção, ele foi lá, a gente reclamou da falta de desafio no primeiro jogo, teve um desafio besta, então, quer dizer, os técnicos estavam meio errados hoje com relação aos desafios, mas foi impressionante, né, passou a impressão o tempo inteiro de que os Chiefs venceriam, mas não era bem assim, né, o jogo acabou sendo muito mais equilibrado do que poderia ter sido. Pois é, muito graças à defesa de Cincinnati na red zone, né, como você falou, o Chiefs conseguia marchar com a bola, conseguia big plays, conseguia as conversões de terceiro down, chegava na red zone, era parado, tanto que o único touchdown dos Chiefs foi numa quarta descida que eles resolveram arriscar, e o Mahomes mostrou como ele é absurdo nesse lance, porque tem um wide receiver livre ali do lado, acho que é o Hardman, ou o MVS, não tenho certeza, e ele podia ter convertido só, cara, tava fácil o passe, converte, vai pra um down novo, não, ele esperou o Kelsey ficar livre, o Kelsey aparece, ele lança a bola pra ele e faz o primeiro touchdown do jogo. E se você, cara, nos primeiros dois drives do jogo, o Burrow, ele foi sacado três vezes, primeiro foi absurdo, assim, teve dois secs na sequência, o que a gente achou que ia acontecer com essa linha ofensiva dos Bengals no jogo contra os Bills aconteceu hoje, né, o Burrow não teve paz no primeiro tempo, como você falou, quatro secs, uma interceptação, só que a defesa ajudou nos momentos cruciais, e isso deixou o Bengals no jogo, que deixou o jogo muito mais emocionante, né, emoção que a gente não teve no jogo anterior, a gente teve agora, tô na adrenalina ainda, vou demorar um monte pra dormir, ainda bem que a gente tá gravando o vídeo, porque hoje a madrugada vai ser longa. É, então, a gente fica nessa sensação de que a partida, foi até um pouco frustrante a forma como essa partida se encerra, né, com a besteira do Osai, que acaba dando posição pra um field goal curto lá pro Butker colocar lá dentro e garantir a vitória, mas porque a gente tava pronto pra ter um overtime, esse jogo que poderia, sabe, continuar, voar, ele merecia, você teve... não que tenha sido um jogo perfeito nos dois lados, eu até imaginava que seria um shootout, um jogo com pontuações altas, pontuação altíssima, né, e acabou sendo um placar que ficou abaixo dos 46 pontos que meio que o pessoal tava dando como média de pontos ali, né, no over-under, porque eu acreditava que teríamos os ataques sobressaindo e, no fim, as defesas acabaram brilhando, principalmente a defesa do Kansas City Tives, que conseguiu lá duas interceptações, o ataque não engrenava, não engrenava. Até me passou a impressão, a segunda interceptação do Burrell, ela acontece já no finalzinho da partida, era uma terceira longa, aliás, o Burrell, eu critiquei bastante a equipe do Buffalo Bills recentemente e eu tenho que criticar também a equipe do Cincinnati Bengals, porque era uma situação pra conquistar três jardas e eles tentam dois passes em muita profundidade, sendo que o Pirine tava conseguindo algumas corridinhas, não tinha como conseguir três jardins, não, mas tenta 30, só precisa de três jardas, tenta 30. Tentou um passe longo, não conseguiu, tentou de novo e acabou sendo interceptado. Deixou com pouco mais de cinco minutos no relógio, parecia que os Tives iam caminhar, gastando o relógio, chutar um field goal e sair com a vitória. A defesa consegue aparecer, né, e consegue pegar essa bola de volta. Tem até uma situação ali de novo, que aí parece que os Bengals agora vão marchar, né, uma situação de quarta descida, foi terceira, era terceira descida, que era do... Terceira descida pro Hurst, né, que era uma terceira pra 16. Terceira pra 16, ele apareceu sozinho. Porque teve um intentional grounding ali que foi uma terceira pra 16. Foi na sequência, né, depois que ele converte pro Hurst, daí teve o intentional grounding e eles vão pro punch, não é, que ele não consegue converter. Foi no mesmo drive ali, foi meio confuso a jogar, que o Burrow dele machuca o punho, enfim, que o Trisão está em cima dele. É, quem sabe faz ao vivo. O microfone do Ivo deu uma bugada aqui, deu uma... Ficou um pouquinho ruim, não sei se desconectou, mas deu pra entender o que ele falou aqui. E essa situação, deu uma terceira pra 16, e aí ele vai lá e consegue o Hurst, deixar o Hurst livre, e vai caminhando. Bom, tem que ir pro punch. Tem o punch, tem um bom retorno, né, e aí rola a besteira do Ossai, né, porque ali era uma situação que o Mahomes consegue correr e sai do campo, mas deixando com oito segundos no relógio. Eu acho que até poderia pensar em tentar um passe, não tinha mais tempo pra pedir, né. Eu acho que nem ia pedir, nem ia tentar passe nenhum mais, era a situação de já chutar um field goal mesmo, só que seria um field goal bem mais longo, quer dizer, teria que tentar alguma coisa, nem tinha. É, seria um chute de 60 jadas. Difícil, né, muito difícil conseguir se acertar, apesar de ter chutado bem, ele 45, e cara, triste pelo Ossai, foi, como você falou, uma diarreia mental, mas ele tava jogando muito bem, ele era o cara que mais tava conseguindo pressionar o Mahomes, tava com boas jogadas, e a defesa do Bengals não tava conseguindo essa pressão em cima do Mahomes no começo do jogo. E no final, parecia que eles estavam conseguindo chegar cada vez mais, o Mahomes mancando cada vez mais, parecia que eles iam engolir o Mahomes, daí ele tira da Saitola uma corrida, manquitolando de 10 jardos ali, toma um empurrão e o Butker termina o serviço. É, aí o Butker vai lá e coloca pra dentro, a gente vai avaliar muito aqui ao longo dessa semana como é que vai ser esse Super Bowl, porque promete demais, né, promete demais. É triste você ver essa temporada da equipe do Cincinnati Bengals terminar dessa forma, principalmente por uma besteira defensiva, né, a defesa vinha fazendo um bom papel, enquanto o ataque sofria, a defesa tava conseguindo segurar, e aí rola uma, olha, tremenda diarreia mental. É claro que a gente tem que falar, eu não sei se o microfone do Ivo vai conseguir encaixar, que o microfone deu uma bela de uma bugada aqui, mas a gente vai tentar dar uma encaixada melhor, porque, cara, tem que falar na arbitragem também, eu não gosto, eu não vou traduzir essa vitória da equipe dos Chiefs por contra-arbitragem, até porque aqueles lances acabaram não girando muita coisa, mas teve, tivemos algumas decisões polêmicas, inclusive uma polêmicaça, né, que era uma terceira pra oito, terceira pra mais, né? Terceira pra oito ou nove. É, e aí acaba tendo um erro, não conseguem a conversão, vai ser... O Chelsea, de três árbitros, derrubam o Chelsea, e aí era pra ser o pânico de... Isso, e aí no fim a arbitragem fala, não, não, peraí, a gente não tinha arrumado o relógio aqui, deu um errinho lá no relógio, vamos ter que refazer essa jogada, e aí no fim, aí tem o Eli Apple fazendo besteira, que aí acaba dando a primeira descida, a sorte da arbitragem é que acaba gerando um punch, né, mas é um pouco pra frente, então é um punch que deixa o time com um pouquinho mais com as costas na parede, tem algumas situações, eu achei intentional grounding, né, tem um intentional grounding do Burrow ali, achei, depois ele consegue converter, não fica por ele, mas o passe vai antes da linha de scrimmage, já tem na mesma direção, mas o passe cai antes da linha de scrimmage, por mais que eu já tenha visto muito o árbitro acabar entregar, um roughing the passer também, porque o Chris Jones cai em cima dele, né, acho que o Chris Jones que cai em cima dele ali, até machuca um pouquinho o punho do Burrow, mas tem alguns momentos que a gente olha e fala assim, hum, isso aqui do outro lado, né, mas não acho que tire o brilho, que tire o mérito, foi uma baita vitória da equipe do Kansas City Chiefs, agora, como eu disse, né, a gente vai voltar nessa segunda-feira, terça-feira tem podcast aqui no Toque Passa, para a gente falar mais também, já começar a projetar esses confrontos, projetar, eu acho que os Bengals acabam caindo em pé, né, um time que veio de um Super Bowl perdido, chega até final de conferência, tem a situação que vai falar também, né, poderia ser jogo ter sido em casa, poderia ter um cenário diferente para a equipe dos Bengals, mas o começo da temporada foi ruim, bobeou, vai ter que fazer algumas mudanças, a gente vai discutir bastante isso aqui ao longo dessa semana, na outra semana, como eu disse, viajo em barco dia 5 de fevereiro, chego lá em Phoenix para acompanhar o Open Night, para conversar com jogadores todas as semanas, acompanhar treinos, ver de perto, que com certeza vai ser um jogaço. E vou, contra o mercado, terça-feira a gente, né, talvez, para o fã do Toque Passa aqui, talvez a gente já converse aqui na segunda-feira mesmo, eu não sei se eu vou dormir, mas quando eu acordar, eu acho que eu vou conseguir gravar, não sei se vai ter que entrar para trabalhar de uma vez, mas valia a pena, é que eu não sei se de fato eu vou conseguir dormir. Valeu, Belatini, cara, cresce a lenda do Marromos, né, porque os títulos, os caras estavam sem o Aversível no final do jogo, né, o Tony saiu, o MBS, não, o Heidman saiu, então, cara, já estavam, colocaram o cara que ele tinha jogado 10 snaps no ano inteiro, e mesmo assim, cara, ele com as pernas se converteu, então, também não gosto de falar muito da arbitragem, eu acho que teve algumas, algumas decisões estranhas, no mínimo, mas, cara, no final do jogo, bem, eu sei que a chance de converter os terceiros aonde, de continuar, teve a bola na mão, não conseguiu converter, porque a linha não conseguiu segurar o Kuzion, que foi um monstro, e, enfim, merecido o Kansas City, e, cara, vai ser um jogaço no final, espero que o nosso querido Mahomes melhore bem o tornozelo, e eles arrumem alguns mais vestidos na rua, aí, para jogar, treinar bem, todas as duas semanas, para a gente ter um jogaço no Super Bowl. É, e até a situação aí, que lembrar que no ano passado, no Super Bowl, os Bengals ficaram, assim, a um sec, né, de conquistar o Super Bowl, então, não tivesse permitido o sec do Chris Jones, que é um monstro, que é um absurdo também, é um baita no jogador, poderia estar aí, concorrendo ao prêmio de jogador defensivo da temporada, porque é gigantesco, incrível, falou a lenda do Mahomes, né, o que ele continua conseguindo fazer, ele tira umas coisas da cartola, alguns passes debilitados, você percebia claramente ali, que ele estava incomodado com a perna, né, ele teve alguns momentos que ele baixava ali, assim, ele tentava, né, tentar apoiar e fazer um movimento, porque não estava legal, mesmo assim, agora duas semanas para trabalhar, tendência que ele chegue no Super Bowl, mais próximo, no 100%, com o Hurts, que também vai ter duas semanas para trabalhar, para o ombro melhorar também, então, a gente vai ficar acompanhando tudo isso aqui, é, e é isso, pessoal, a gente volta aqui, talvez nessa segunda, mas certeza na terça-feira, com o vídeo de manhã, com o podcast na tarde, o Xeme vai participar também, então, fica ligado no Toque Passa, deixa aquela curtida, e vou, contra o mercado, hein? Valeu, Belatino, e um abraço aí para todo mundo, uma boa noite. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, e aquele abraço, valeu! Tchau!